Olá pessoal, eu sou o Jazz Ghost Instinto Superior E estou de volta em mais episód... Pode parar de olhar pra mim, Creeper, que eu tô te vendo aí, parceirinha Eu tô te vendo aí, olha lá, bem na quina, galera Mas nós estamos de volta em mais episódios dos últimos, na verdade, os últimos episódios da nossa série Da nossa minissérie que virou praticamente uma série De Noob a God Onde eu já sou mais que God, atualmente, né? Mas, galera, nós aqui temos feito um sistema hard aqui de produção de neutrônio, né? Tá produzindo bastante aqui de neutrônio Mas o Infinite Catalyst, ele tem um bilhão de energia Então até a gente trocar por mais Infinite Catalyst Lembrando que esses minérios aqui, ó, eles são de muitos deles E eles são a base, como é que eles chamam? O Infinite Engote, ele é a base pra fazer qualquer ferramenta, qualquer armadura do Avaritia, as OPs Então, pessoal, eu preciso de muita energia E aí vocês sempre falaram nos comentários, eu vou pedir ajuda aí pra vocês Ajuda a encontrar uma forma de produzir energia mais rápido E vocês me falaram muito que o Matos fez um sistema no lendário de Glowstone Só que ficou meio complicado de entender qual que era o sistema de energia que ele fez Então eu me assisti a chamar o Matos Pode vir, Matos Ô, você falou meu nome aí? Eu falei seu nome Eu tô ouvindo que você tá falando de mim aqui, Jason, bom? Tudo bom, Matos? Como é que você tá, meu Vinho? Ah, eu tô bem Eu não vou, eu fico triste quando você sai voando assim Não vou assim, não Bom, Matos, falaram muito no seu nome no último episódio Se você não conhece o Matos, galera, ele tá no lendário lá com a gente Ele é um cara que eu recomendo Eu sempre recomendei muito o seu canal, né, cara? Porque você que gosta de séries de survival Você que gosta de séries de survival com os mods muito bem explorados Um cara que sabe o que tá fazendo Eu recomendo o Matos, galera E é claro, eu peço pra você ir lá e se inscrever no canal dele Se inscreve no meu se você também não é inscrito E é claro, deixa o like Porque eu tô trazendo ele pra gente conseguir muita produção de energia Porque ele vai ajudar a gente bastante nesse processo Então, quantos likes essa belezinha de Diamond Armor aqui merece? Vixi, essa armadura aqui é a melhor, pessoal, não tem essa É o Eterno Pro, né, mano? O Pro é Pro É o Eterno Pro, Pro Então, Matos, me explica que parada é essa, mano? Geração de energia via Glowstone Então, Jazz, é um negócio tanto quanto complexo A gente vai precisar de duas máquinas Uma que coleta energia da luz E a outra que transforma essa energia da luz em EMC, entendeu? Tá, mas essa luz que a gente tá falando é Glowstone É Glowstone Pode ser tocha também, mas eu prefiro usar Glowstone que é mais forte Tá, e eu vou só usar o Project E? Só o Project E? Ok Na farm inteira Então tá, quais itens eu vou precisar, mano? Então, se eu não me engano, você vai precisar do Energy Condenser Que é o que vai coletar a luz Pera aí, Energy Condenser O MK2 ou pode ser o normal? Eu recomendo o MK2, que é o baú mais forte Eu tenho um, eu tenho um Cadê? É esse aqui que é o MK2? É Ele tá aqui com o Infinity Catalast Na verdade, não tá com o Infinity Catalast Eu botei com a multiplicação Mas tá, é esse aqui, ó Esse aqui já é ele Beleza, esse aqui é o MK2 É isso que a gente vai precisar Tá Por quê? Porque ele transforma os itens muito mais rápido, entendeu? Ele tem uma acessão de EMC mais rápido Entendi Então ele vai transformar rapidão Outra coisa A gente vai precisar aqui do Energy Collector Energy Collector Que é o... Ah, tá É o de Glowstone aí Ah, tá Mas qual desses? O melhor, né? O MK3 é o melhorzinho É que tem um preto O Antimedro Collector É que a gente vai precisar desse também Então vamos lá Eu vou fazer o que acontece Ô Matos Eu não vou deixar aqui não Porque eu futuramente vou decorar Essa minha casa Então eu vou abrir um espaço aqui, galera Beleza Nossa senhora Pode ser primeiro Eu não tô acertando a mira Olha Ô Matos Tô vendo Véio Tá Eu vou abrir pro lado de cá, ó Ai, pera É que esse trem aí é perigoso, né? É, ele tá num modo meio... Exagerado É que se você clicar com o botão direito Tu leva a sua casa embora Cara, eu vou fazer... Pera aí Eu vou fazer uma pra você também Eu só pegar as seis aqui Multiplicar ali Ah não Você tem bastante neutrônio aqui É só colocar pra duplicar É, pois é Eu vou fazer isso pra você Pegar um set aqui Ah, tá dando pra tirar mais, né, galera? Tudo bem Tudo bem Vamos lá Multiplicar aqui um pro Matos, galera É esse aqui que eu tô utilizando Bota aqui Beleza Pronto Mais uma aqui Pro Matos Toma, Matos Obrigado, Jess Cai aí, ó Ah, obrigado Quebra aí pra mim, rapaz Ô, Jess Eu não tenho cleanstar Ah, ah... Eu não tenho cleanstar, entendeu? Preciso da cleanstar também Porque senão não funciona Não, ó lá Ah, até que funciona bem Ah, então tá tranquilo Só que o meu vai quebrar de um em um Ah, não, é Mas eu também tô quebrando de um em um Porque senão fica fora de controle Vamos só quebrá-lo Acho que essa tá bom já, né Esse tamanho aqui Uhum Quebrou um bloco preto aqui, Jess What? Bloco de concreto Ah, quebrou lá em cima Pronto Ah, tá, não Ok É da minha casa Vamos só deixar agora retinho Porque senão vai ficar muito feio Porém que fica fora de controle, galera Nossa senhora Esse trem é muito forte Nossa Calma, fi Olha Será que eu não tô num modo exagerado, não? Não, eu acho que não, Jess Ele que tá bolado assim Beleza, pronto Então aqui que vai ser a salinha Por hora eu vou deixar então O Energy Condenser aqui E agora vamos lá em cima, Matos Construir Essa máquina Porque o que acontece, galera Pra fazer essa Eu vou precisar dessa Que vai precisar dessa Então vamos lá Já vai precisar de Glowstone primeiro É uma fornalha normal? É, vou aproveitar Na verdade, tipo Você vai precisar de uns itens um pouquinho mais OP Dark Matter e Red Matter Mas eu sugiro que você tenha Eu já tenho tudo isso aqui, pra ser sincero Eu só preciso Ah não, tem Glowstone também Nós vamos precisar de bloco Mano, eu acho que eu não tenho vidro Você não tem vidro, Jess? O Jess é o God e não tem vidro, Jess Não é possível, mano Ah não, tem, tem, tem É, velho Eu tinha que ter todos os itens do Minecraft, pra ser sincero Beleza Então eu vou fazer aqui A fornalha de Glowstone Aí feito essa A gente vai partir já para Essa aqui que é Red Matter Red Matter Então vamos pegar ela aqui Vamos pegar a Red Matter também Que a gente vai precisar Na verdade, só precisa de uma dessa Ah não, até que vai ser rapidinho, viu, Matos? Será? Opa, pulei aqui de saque É que eu acho que uso um pouco mais Que uma máquina só, Jess A gente vai precisar de várias dessa? Uhum Ah, mas eu acho que eu vou multiplicar É, mais fácil duplicar elas ali É Aí eu vou colocar aqui Pronto Então só preciso ter a vermelhinha, né? Isso Você fez uma delas só? Oi? Isso, é essa mesmo Você fez essa daí Agora você vai precisar fazer esse Anti-Matter Relay Que é o pretinho MK3, tá Isso Nossa, velho Meu Deus do céu Obsidian não tem não, bicho Vou ter que pegar Ah, mas Ah, você não tem 57 aqui, demorou Então vamos lá, galera Mesma coisa Eu depositei tudo Porque eu não sabia que tinha que fazer isso O que esse Anti-Matter faz? Enquanto eu vou fazendo Vai explicando para a galera Então, esse Anti-Matter Relay Ele vai ser basicamente Um tubo de transmissão de EMC Como que ele funciona? Ele vai pegar a energia Que está no Energy Collector Que é essa que está na sua mão E vai passar para ele E dele Ele vai passar direto para o baú Entendeu? Ele vai ser como transmissor de energia Entendi, entendi Parece ser interessante É, mas é complexo Mas é bacana Beleza E um desse Ok A gente vem Para terminar Põe isso aqui Põe isso aqui Põe, 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 põe Beleza E para terminar Beleza Pronto Matos Os dois já estão feitos Cara, Anti-Matter Relay E Energy Collector Beleza Perfeito Jess Agora vamos fazer o seguinte Vamos duplicar eles aqui embaixo Eu vou duplicar eles aqui em cima na verdade Quantos que a gente precisa de cada? Então Do Anti-Matter Relay Que é o pretinho Você vai precisar de quatro Beleza Eu sugiro que você coloque quatro Ah, já gerou aqui Já deu com a Energy que tinha Tá Beleza E o Energy Collector? E o Energy Collector Você vai precisar rodear ele de Vai precisar rodear os Energy Relay De Energy Collector Olha só Eu fiz aqui um patrão de pedra Ah, entendi Todos eles Todos eles Olha só A gente vai precisar aqui de um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito é o dobro Basicamente Oito, tá Beleza Então vamos lá galera Vamos pegar aqui Eu tô achando que eu vou usar Beleza Oito Beleza Matos Feito Cara Tô até com mais aqui Beleza Tem uma forma mais potente De fazer essa farm Porém essa eu acho que já é bem suficiente Pro Infinity Catalyst Tá, beleza Olha Olha isso aqui mano Olha, olha Ele não consegue descer Mano Eu tô tentando Olha isso Não Peraí Encosta aí agora Eu passo por cima Mano Eu não tinha problema não O que que tá acontecendo com essa casa? Tá, beleza Matos Vamos lá O que que a gente arruma agora? Então Você tá com as Glowstone aí mano? Tô Então Vamos fazer o seguinte Então Vamos fazer um chão de Glowstone Ó Aqui vai ficar o Energy Condenser Né Aqui dos lados vai ficar os MK2 Os MK3 né No caso E aqui nas laterais Vamos dar uma quebrada Pra dar uma largada aqui Vai ficar os Energy Collector Beleza Coloca o chão cheio de Glowstone Enche o chão de Glowstone aí Beleza Agora aqui o seu baú Ele vai ficar aqui no meio Tá Coloca aqueles pretinhos Tudo em volta dele Precisa ficar de algum lado certo? A boca Não Não Mas não tá encaixando aqui Peraí Coloquei errado Nossa Aqui não tá Aqui encaixou Aqui encaixou Aqui encaixou Aqui que não tem Ah não Deu Vamos ver que ele tá Aproveitando energia Tá Porém não tá forte ainda Tá A gente vai precisar Fazer essa sala inteira De Glowstone Quanto mais Glowstone Tiver aqui Melhor Tá Então vamos fazer o seguinte Matos Eu vou fazer uma produção De multiplicação pesada De Glowstone Tá Eu vou fazer aqui Eu nem preciso pegar muita coisa Galera Eu pego uns diamante aqui Ó Um diamante É não Rapidinho Você pega o seu Infinity Catalyst Aqui já coloca pra duplicar ali Então Nossa Você pega ele e perde Tá ligado Botei o trem errado aqui Matos Não não é isso não Jag É a Glowstone Fio Aí ó Agora foi Nossa senhora Jogar essas predas aqui também Que é Pra tirar do meu inventário Ah já deu um pack aqui Acho que Nossa Deu mais Então tá bom Chega né Isso pronto Deu três packs aqui Beleza E agora a gente vai lá embaixo E troca tudo Isso Coloca tudo de Glowstone aí Jess Você acha que vale a pena Aumentar mais a nossa sala Então Eu acho que Não precisa de muito não Mano eu tô realmente Olha Ela tá quebrando mais do que precisa Estranha muito OP né Meu Deus do céu Olha Tem um do Draconic Jess que ele chega a ser mais OP que esse Sério? Nossa Eu vou ter que mexer com esse mod também né E tipo em nível Que dá pra você perceber que é mais OP Que isso Pra mim o negócio Isso que eu não entendo Como é que é mais OP Sendo que esse aqui Já é mais rápido que o criativo Tá ligado Então O Draconic ele é a pela Tipo Fica até Meio chato de mexer De usar ferramenta Então O Draconic Ele consegue ser mais OP Que o Project E E o Project E Ele foi tipo Teve uma época Que ele foi considerado O mod mais OP Sério? Mais que um avarite Assim? Ah mas avarite é É que o avarite Ele é muito difícil né Então não chega a ser OP Exatamente Você tem as ferramentas Mas ó Agora você pode ver Que ele tá bem mais rápido Né Jess? Ah verdade Verdade Agora faltam as paredes Ah as paredes Nossa pode crer Então galera Vai trocar as paredes Também aqui Até que tá até ajudando Pra ser sincero Que tá quebrando mais rápido É Também né Fica meio fora de controle? Fica Mas aqui ó Agora a gente vai trocar As paredes e o teto também? Então eu recomendo Não dá pra trocar o teto aqui Quanto mais do Parece que dá Então se a gente conseguir Trocar o teto todo A gente vai trocar Beleza galera? Agora sim Olha como é que ficou A nossa sala É a sala do sol Essa aqui é bonita E agora a energia Tá bem mais rápida Né Matos? Ah olha como é que tá aí dentro 9 milhões já mano E aí nesse baú aqui Vai vir o Infinity Catalaix? É você pode colocar ele aí Agora se quiser Mas ó Eu vou fazer uma demonstração Jess Eu vou colocar uma pedra Aqui dentro ó Uma pedra aqui ó Boom É só isso Que o negócio faz Caraca bicho Posso colocar um Neutrônio em gote? Põe peraí Deixa eu só tirar Essas pedras daqui tudo Aí foi Ah beleza Deixa eu jogar fora aqui Algumas que Meu Deus Peraí Pronto tá ótimo Eu tô colocando Esse baú aqui ó Deixa eu ver Vou botar um Neutrônio em gote É aqui é mais devagarzinho Mas olha aí a velocidade galera É o Neutrônio em gote É que Ele não é que seja devagar Ele tem energia suficiente Pra fazer muito Neutrônio em gote Porém ele não tá conseguindo Transmitir tão rápido Entendeu? Ah entendi Mas ele vai acumular também né Eu tenho que esperar Não tem? Em questão de 10 segundos mais ou menos Que a gente esperou Você conseguiu 1 milhão de MC É Fazendo as contas pro Infinity Catalyst Não vai dar nem tipo Meia hora Você já vai conseguir outro Infinity Catalyst Entendeu? Caraca mano Caraca Nossa que coisa legal E você não precisa colocar nada aqui Você tá vendo que você não tem item Ah não coloquei nada Você só tá puxando a energia da Redstone Então se você ficar FK no servidor aqui Você deixa aqui Vai sei lá Vai gravar outro vídeo E deixa o player aqui Você vai conseguir tipo Vários Infinity Catalyst Vou fazer isso mano Já vou pegar aqui o Infinity Catalyst Vocês viram como é que tá hein galera Deixa eu só tirar a armadura Preciso jogar fora esse tanto de Cobblestone aqui Tá aqui ó O Infinity Catalyst Vamos colocar lá embaixo então galera Opa agora foi de primeira Põe aqui Põe lá E olha só Jazz Que negócio bacana no MK2 Os seus neutrônios eles não vão sumir dali Entendeu? Aí só quando você colocar um neutrônio aqui Que ele vai passar pro lado de lá Nossa muito legal Matos Nossa isso aqui vai ser uma nova roda Olha Já juntamos um milhão galera É claro que é um bilhão Então vai demorar um pouquinho Mas Ah mas fazendo as contas Vai dar mais ou menos um Uma hora Jazz Por aí Uma hora por Infinity Catalyst Vale muito a pena Vale muito a pena galera Considerando que é um bilhão e tal Muita gente falou pra eu reduzir um pouco Porque Querendo ou não No lendário a gente precisa de muito mais itens Pra conseguir o um bilhão do Infinity Isso é realmente Mas tá de boa galera Com essa produção aqui Eu deixo Um tempinho aí O negócio produzindo Posso deixar algumas horas Enquanto eu gravo outros vídeos e tal E vai ter Uma produção massíssima Aqui ó Só o tempo que a gente começou Já tá batendo três milhões Já tá com três milhões É muito rápido É muito suave É muito suave Então galera É isso Conseguimos fazer Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje No próximo episódio galera Eu vou fazer uma parada Que vocês querem muito Que é a decoração Da nossa casa Eu vou instalar o DecoCraft A gente vai decorar ela Beleza? Então Matos Muito obrigado Galera Vão lá no canal dele Na descrição Vai estar o link do canal dele Vão lá assistam Principalmente o lendário Que tá show de bola Até a próxima Falou e fui Tchau galera Falou galera Falou Tchau